E dando procedimento, chamamos a equipe Ballet F, Escola de... Coreografia, autonomia, modalidade, contemporâneo, coreógrafo, Patrick Hernandes, categoria, adulto, formato, grupo. Música É possível, desde o primavera, eu sei É possível, pois longe estarei Se sentem o nosso amor No nosso céu Ai, se eu tivesse a minha vida Se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escraviçaram assim um pobre coração É necessária nova condição Quer trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, gritaria Se eu pudesse, brincaria Não vou, não quero Se eu pudesse, gritaria Se eu pudesse, gritaria Não vou, não quero Escraviçaram assim um pobre coração É necessária nova condição Quer trazer de volta a minha liberdade Se eu pudesse, gritaria Se eu pudesse, brincaria Não vou, não quero Não, não quero Não, não quero Não, não quero